Hoje Vindo, a mocidade vindo na parede me dizer, para eu sofrer, trago, a vida agora calma, um tango dentro da alma, a velha história de um amor, que no tempo ficou, Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneou, toque de novo que Tereza, esta noite vai ser minha e vai dançar, para eu sonhar, A luz do caparé, já se apagou em mim, o tango na vitrala, também chegou ao fim, Parece-me dizer, que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar Música Trago, a vida agora calma, um tango dentro da alma, a velha história de um amor, que no tempo ficou, Garçom, põe a cerveja sobre a mesa, bandoneou, toque de novo que Tereza, esta noite vai ser minha e vai dançar, para eu sonhar, A luz do caparé, já se apagou em mim, o tango na vitrala, também chegou ao fim, Parece-me dizer, que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar